Bom, vamos falar do outro alvo da operação também, que foi um padre, vocês não ouviram errado, gente, o Eduardo de Oliveira e Silva, que é da Arquidiocese de Osasco, é citado também como integrante do núcleo jurídico desse esquema e, Demore, você já conhece ele também faz bastante tempo, você investigou a vida dele, escreveu sobre ele quando você estava no Intercept Brasil em 2021, não é isso? Olha, Gabi, esse padre, quando eu vi a notícia hoje, que o pessoal mandou no grupo lá, eu bati o olho nele, ele é uma figura peculiar, eu bati o olho nele e falei, cara, pera, eu conheço essa pessoa e não é da igreja porque eu pouco frequentei, e aí fui pesquisar para ver quem era e me veio na cabeça na hora. A história desse cara é o seguinte, esse cara teve busca e apreensão hoje, é um dos caras envolvidos ali, eu não sei se teve busca e apreensão na paróquia, eu até chequei com uma pessoa que mora na próxima, a pessoa me disse que não viu movimentação, então isso a gente não tem como saber ainda, mas esse cara, a história dele é espetacular e ela explica como chegamos até aqui, eu achei muito boa a operação de hoje, não pela operação só em si, mas ela está pegando personagens que são personagens, é como se a gente estivesse investigando um rio, muitas vezes a polícia vai investigar o rio e ela vai deixar muitos afluentes de fora, né? Parece que estão pegando todos os afluentes, Gabi, essa é a grande questão que a gente sempre cobrou aqui, não em tom de vingança, mas em tom de justiça mesmo, que a justiça fosse feita, que essas pessoas fossem punidas, que não se prendesse só lá a dona Fátima de Tubarão, que tinha que ir atrás dos instigadores, dos mentores intelectuais, dos financiadores, me deu a sensação hoje que a investigação é muito completa, ela não é uma coisa que a gente vê, ela não é uma coisa leviana, os indícios que estão ali, que foram levantados hoje, que a gente já mostrou aqui também, vai mostrar mais amanhã e debater mais sobre isso, eles, atenção, o sigilo da investigação não foi levantado, o que nós vimos hoje foram as cautelares, as autorizações do STF e lá está a argumentação do Ministério Público com alguns pedaços de indícios e provas que servem para convencer o juiz a liberar as buscas e apreensões e as prisões, então o que nós vimos, Gabi, não é tudo, nós não vimos tudo ainda, vocês imaginem quanta coisa não tem lá aí dentro, essa é a grande questão, esse padre, ele aparece como? Em 2021, portanto três anos atrás, a Wikileaks do Juliana Assange, que aliás vai ser julgado agora no final de fevereiro, julgamento definitivo para tentar entender se o Juliana Assange vai ser extraditado dos Estados Unidos ou não, esse sim, um herói, um símbolo da nossa luta como jornalistas do mundo, aliás pouco falado no Brasil, nossos colegas da grande imprensa não gostam muito de falar na Assange. A Wikileaks, ela liberou arquivos, que eram arquivos internos de uma ONG espanhola chamada Sits & Go. Para resumir qual que é a história, em 2013, esse padre, ele recebe num evento, ele tinha um site chamado biopolitica.com.br. Esse padre de Osasco, ele recebe num evento junto com dois outros militantes, um casal que é um militante anti-aborto, que inclusive um deles esteve no governo Bolsonaro, ou seja, eles estão por aí ainda. Eles recebem um cidadão espanhol chamado Inácio Arzuaga. O Arzuaga vem ao Brasil para contar e ensiná-los de uma experiência que ele tinha tido na Espanha, justamente de montar uma ONG, organizar uma militância principalmente digital e lutar pelos temas da extrema-direita no mundo. A ONG do Inácio Arzuaga no Brasil, aí está a capa da matéria, né, nós intitulamos de O Criador, como nós chamamos o Inácio Arzuaga. Essa ONG na Espanha, ela tinha tido um enorme sucesso em insuflar a extrema-direita, principalmente em cima dos temas que a gente considera os temas morais, né. O primeiro grande tema deles foi o tema do aborto, vejam só, não por acaso. E aí ele vem em 2013 para cá, na matéria do Intercept, inclusive, tem ali a passagem aérea da Latam dele, tem os relatórios da Sits & Go, a matéria é super documentada, graças à documentação da Wikileaks e, claro, depois eu fiz uma apuração paralela em cima para ir atrás dos personagens brasileiros, porque a Wikileaks só disponibilizou os documentos, não contava nenhuma história, né. E aí vem esse Inácio para cá e esse Inácio Arzuaga, ele é junto com esse padre que está aparecendo aí, que é o padre Paulo Ricardo, que é um outro padre importante da extrema-direita, e junto com o padre de Osasco, eles montam todo o sistema da extrema-direita brasileira na internet. O que nós viríamos a conhecer depois como o Gabinete do Ódio, milícias digitais, tudo isso foi pensado e organizado em 2013. Aqui a gente está vendo uma foto, vocês estão vendo bem ao centro, esse personagem é o Alain dos Santos, o famoso Alain dos Santos, do site Terça Livre, um dos primeiros extremistas digitais da extrema-direita do Brasil, está foragido nos Estados Unidos já há uns bons anos, inclusive. Isso aqui é lá atrás. A gente não falava ainda, Chico, nesse momento de Bolsonaro, não se falava em Bolsonaro. Então esse personagem, para concluir o arco narrativo dele, o padre hoje que está no inquérito, ele é o cara que recebe esse espanhol e eles ajudam os caras a montar base de milícia digital, chamar as pessoas num site que eles tinham para conseguir pegar o e-mail e o dado das pessoas, compartimentar em fatos que eles criavam na época, né, as fake news, que viriam ser as famosas fake news. Então, vamos identificar pessoas na internet que são contra o aborto. Aí eles pegavam base de dados daquelas pessoas, voluntariamente as pessoas cediam o e-mail, o nome, onde moravam e começaram a organizar essas pessoas. Em um ano, Chico, de setembro de 2013, até de dezembro de 2013, até setembro de 2014, eles fizeram um teste no Brasil para usar o mailing deles, o primeiro mailing que eles criaram, que começou com 20 mil pessoas e terminou aquele ano com 240 mil pessoas, eles fizeram um teste para tentar entender quanto dinheiro eles conseguiriam arrecadar com aquelas pessoas que era quase como uma semente para ver se a coisa ia dar certo no Brasil. Sabe quanto eles conseguiram arrecadar em dinheiro de pessoas falantes de língua portuguesa pelo mundo? Meio milhão de euros em um ano, pouco menos de um ano. E ali eles sacaram. Bom, então a gente tem que criar esse mecanismo da tal da guerra cultural. Sabe onde foi a primeira vez que apareceu, Chico, o Kit Gay, que o Bolsonaro levou no Jornal Nacional, na Argentina? Na Argentina. Sabe quem levou para lá? Inácio Arzuaga, o mesmo espanhol que veio para cá, trazido por esse padre de Osasco para criar essa galera. Então, é uma história interessante que conta um pouco o histórico dessa galera nos anos pré-Bolsonaro, né?